Olá, amigos da Escola de Salgados! Mais um vídeo campeão para o nosso canal. Estamos em uma época em que as maiores casas de lanches estão lançando aí super salgados, pessoal. E a Escola de Salgados não poderia ficar fora dessas. Por isso, eu estou lançando hoje aí pra vocês, para o face-venda, o Montanha, pessoal. Salgado Montanha, de frango com queijo. É um salgado aí pra arrebentar, pessoal. Um super salgado que você vai ver aí, que vai valer a pena você fazer. Dê uma olhadinha no salgado Montanha de Frango que nós vamos fazer hoje. Olha que maravilha de salgado, pessoal. É muito grandão esse salgado, tá? Ele tem aproximadamente de 1 kg a 1,2 kg depois de recheado, tá? Com a massa muito saborosa, recheio de frango e também aí o queijo mussarela com bastante queijo, tá? Eu fiz esse aí na versão de frango, mas você pode aí variar os recheios para esse Montanha. Pode ser Montanha de Calabresa, Montanha de Bacon, Montanha de Linguiça, né? Toscana. Então, dependendo da visualização desse vídeo, eu vou fazer outros Montanha pra vocês aí, ok? Vale a pena ficar ligadinho que logo após a nossa vinheta eu vou passar todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vem comigo! Bom, pessoal, vou começar fazendo o nosso recheio de frango, tá? Eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui na minha panela para estar aí refogando. É muito facinho de fazer esse recheio do Montanha de Frango. Se você tem um recheio aí da sua preferência, é só você seguir e depois seguir os próximos passos. Se não tem, vai aí uma ideia de recheio, tá? Eu tenho aqui dois alhos, dois dentes de alho e duas colheres de sopa de cebola picadinha, tá? Vou colocar aqui na minha panela com esse pouco de azeite, tá? E vou dar uma leve dourada nela, tá? Vou deixar ela dar uma leve douradinha para depois dar um prosseguimento com os próximos ingredientes. Assim que o alho e a cebola derem uma leve douradinha, pessoal, eu vou estar acrescentando duas cebolas picadinhas e dois tomates sem semente, tá? Picadinhos também. Vou levar aqui para o meu refogado. Já vou dar uma misturada aqui. Vou deixar ele dar uma leve murchadinha, tá? Não vou deixar ele desmanchar, não, porque eu quero esses pedacinhos também no meu recheio de frango. Vou colocar, pessoal, meio molho de cheiro verde picadinho. Também vou colocar uma colher de sopa de colorau. Eu gosto de colorau porque ele não é ácido, tá? Se você for botar extrato de tomate ou massa de tomate, fica um recheio com acidez, né? Mas aí vai da sua preferência. Também estou colocando uma colher de sopa de caldo de galinha em pó. Olha, misturei aqui. É só até dar uma dissolvida no colorau aqui. E já vamos estar colocando meio quilo de peito de frango cozido na água e sal e desfiado. Pessoal, eu estou fazendo com frango, mas aqui nessa opção aqui de colocar carne, você poderia estar colocando uma carne moída, poderia estar colocando aqui uma linguiça toscana, né? Ou outros recheios mais para estar recheando o montanha, tá bom? Então, aí você pode variar aí e usar a sua criatividade na hora de fazer o recheio do montanha e fazer vários tipos de montanhas aí com recheios variados, tá? Aqui praticamente, vou misturar, esperar uns dois minutinhos só e já está pronto o recheio do nosso montanha, tá? Eu vou reservá-lo e já vamos passar para fazer a nossa massa, né? A massa do nosso montanha, ok? Vamos lá, para fazer a massa do nosso montanha, pessoal, eu estou fazendo uma massazinha um pouco diferente, tá? Para ela ficar bem amanteigada, mas se você quiser usar a massa tradicional da escola de salgados, aquela que faz o joelho, pode usar também, tá? Eu estou usando aqui uma xícara de leite, temperatura ambiente, a minha xícara é de 240 ml. Três colheres de sopa de açúcar, já coloquei aqui no bol. Vamos estar utilizando também meia colher de sopa de sal, um ovo inteiro, vou dar uma pré-misturada nele aqui, só para ajudar aqui ele misturar com os outros ingredientes. Tenho aqui 20 gramas de fermento biológico seco, vou colocar aqui, vou mexer, pessoal, até ele hidratar e dar uma dissolvida aqui, tá bom? E vamos usar 500 gramas de farinha, farinha de trigo tipo 1, tá, pessoal? A farinha de trigo faz toda a diferença no resultado da massa, tá? Use uma farinha de trigo de qualidade, sempre farinha de trigo tipo 1, aquelas mais clarinhas. Eu sempre falo para vocês, eu uso a farinha de trigo, pessoal, não é comercial, não ganho nada, mas gosto de usar farinha de trigo suprema, tá? Ela tem uma qualidade muito boa. Você encontra em pacotes de 5 quilos nos mercadões que serve para pastéis ou pizza, ela vem assim escrito na embalagem, tá? Então, está aí a dica para vocês. Você vai misturar, misturando de baixo para cima. Olha. Após essas 500 gramas, pessoal, eu vou colocar lá na descrição 550 gramas, tá bom? Porque eu usei mais uns 50 gramas para essa massa chegar no ponto. Eu vou colocá-la aqui. Vamos misturar mais um pouquinho e já vou colocá-la na bancada. Vou começar a sovar. O diferencial dessa massa é que eu tenho, aqui nessa vasilinha, 100 gramas de margarina para folhar massa, tá? Se você não sabe o que é margarina para folhar massa, vai aí no Google, dá uma pesquisada que você vai saber do que eu estou falando. mas se você não, ah, não consegui achar margarina para massas folhadas. Você pode estar fazendo isso com margarina, com a margarina, né? Não vou falar nomes, com a margarina aí da sua preferência, ou até com manteiga, tá? Com a manteiga também. Vou misturar aqui a minha massa, ó, tá mal misturada e agora eu vou acrescentar a ela aqui essas 100 gramas de margarina para folhar que eu piquei, né? Em pedacinhos miúdos para poder facilitar aqui na hora de misturar ela na massa. Isso vai dar, sim, um amanteigado na massa e vai deixá-la quase semifolhada. Assim, uma massa semifolhada bem saborosa, é bem amanteigada, é um diferencial nessa massa aí, ok? Vou sovar essa massa de 10 a 15 minutinhos, tá? E vou mostrar para vocês depois o ponto dela. Aí, pessoal, massa já sovada. Agora eu vou parti-la aqui para mostrar para vocês. Eu coloquei, pessoal, 550 gramas de massa, tá? Essa massa, essa receita rende dois lados montanhas, tá? Dois salgados montanhas com 550 gramas de massa já aí essa dica para vocês. Eu vou bolear eles aqui, tá? Fazer duas bolas aqui de massa. Vou deixar na bancada, vou colocar um plástico e um pano de prato em cima e vou deixar descansar por aproximadamente de 20 a 30 minutinhos, tá? Para que ela dê uma leve fermentada, descansa a massa e depois já vamos começar a modelar aí os nossos salgados montanhas. Tá aí, pessoal, minha massa já descansou. Agora eu vou mostrar para vocês qual é o modelo aí, a forma de fazer esse modelo. Já separei a minha massa aqui, o recheio, pessoal. Eu vou colocar aproximadamente 400 gramas de recheio de frango e para cada salgado, tá? 400 gramas de recheio de frango e 150 gramas de mussarela para cada salgado, tá? Olha, ele deu uma leve fermentada. Eu vou separar ele aqui e voltar abrindo agora. Você vai abrir, tá? O salgado é um disco de aproximadamente 30 centímetros, tá? 30 centímetros de diâmetro aí você vai abrir a sua massa. Olha, é muito facinho. Depois que você abriu, você vai fazer uma leve camadinha no centro da massa com frango e vai colocar aí as 150 gramas de mussarela. Pessoal, bem juntinho como se fosse uma montanhazinha, tá? Depois você vai cobrir essa mussarela com o restante do frango. É importante você fazer da altura aí para o seu montanha não ficar baixo espalhado, tá? Olha, agora você vai fazer um corte em X, né? Vai passar um lado, olha, vai vestindo como se fosse uma rosa, né? As pétalas da rosa. Por último, pessoal, eu vou passar um pouquinho de água para ter certeza que ele vai ficar bem grudado. Olha, tá aí. Você vai fazer isso com todos os seus salgados montanhas. Depois que ele, você recheou, vai levar ele para descansar de 20 a 30 minutinhos. Aqui, pessoal, ficou 20 minutinhos porque está um pouco abafado. Depois que ele fermentar, ele fermentar é o ato de deixar ele descansando em lugar abafado, tá bom? Para as pessoas que estão chegando novas agora no canal, estão me perguntando. Então, já estou deixando a dica, fermentar é deixar ele descansando em lugar abafado. Olha só, pessoal, eu vou pincelar com gema, todo ele com gema. No meu caso aqui, como ele já está fermentado, eu ligo o meu forno porque é importante o forno estar ligado. De 15 a 20 minutinhos de antecedência, tá, pessoal? Porque o forno de casa, tá? Para ele esquentar bem e o salgado não ficar muito tempo assando. Dá muito tempo do forno. Isso é muito importante para o resultado final, tá? Depois que pincelar o salgado montanha, você vai fazer o acabamento dele ou com orégano ou, no meu caso aqui, eu coloquei o cheiro verde, tá? Se você tiver gergelim, quiser colocar gergelim no montanha, também fica muito bom. Maravilha, tá? Você vai levar para forno de 200 graus, tá? Que você ligou com antecedência por aproximadamente 35 a 40 minutinhos, tá? Esse salgado não dá para assar na parte mais alta do forno porque ele vai encostar lá em cima. Você vai ter que descer a grade, vai proteger ele embaixo com dois tabuleiros para ele não queimar porque ele fica bastante tempo no forno. Coloque lá dois tabuleiros embaixo, um virado de boca para baixo e, no caso, a assadeira que está com o salgado em cima dele, protegendo a parte de baixo e aí vai deixar ele assando. E eu vou mostrar já o resultado para vocês depois que o Montanha estiver assado como ele fica, pessoal. E depois de assado o nosso Montanha de Frango com Queijo fica assim. Olha que maravilha, pessoal. Tem que pegar com as duas mãos que uma só não dá. Ele fica muito grande. É um super salgado que vale a pena você fazer. O preço sugerido para venda, tá, pessoal? é de R$25 a R$30 um salgadão desse, tá? Mas vale pesquisa da sua região aí para você não ficar fora de preço. Mas como a novidade, pessoal, esse salgado aí dá tranquilo para três a quatro pessoas lanchar, tá? Super salgado tá aí para vocês. Se você gostou taca o joinha lá para mim que é muito importante para o canal. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal inclusive esse você vai estar ajudando a Escola de Salgados. Qualquer dúvida vai lá nos comentários e é só perguntar que eu vou responder para vocês. Um grande abraço para todos um beijão e até mais. Tchau, 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 tchau.